O nosso amigo Tiro e Vinha é o motorista da Kombi, migão É o que nem da lavoura, né? Diz que vem com o recrador de água atrás da cabina Ai, como eu sofro O nosso amigo Tiro e Vinha é o homem que trabalha de eletricista nas madrugadas, hein? Será que o bicho queima fuzil? É o fuscão mais qualificado de São Joaquim, aí com Tiro e Vinha, né? Frentinha, dois dedos do chão, traseira ribada até umas alturas Dá nada não, migão, que as formigas se abaixem Abre alas com Tiro e Vinha, tá vindo com o que nem da lavoura Diz que só faltou pintar o recrador de verde E o nosso amigo Pirão, tá por aí? Mais um integrante, migão Mais um integrante da tribo, hein? É um Pirão Diz que o almoço aí do Pirão é uma calota de cinco pontos, hein? Um, um Vai encher o corãozinho aí Será que come? É o nosso amigo Pirão que predomina a galáxia, um, cinco, três É o Iverco aí É o Pirão, o homem que virou maleiro com o seu Iverco Diz que o pedal do freio motor do Iverco Parece aquele acelerador de máquina de costura É o Pirão e o seu Fuscão do Black Cameride, migão Você não falou que a gabina do Iverco no ovo parece o capacete do Black Cameride É o Pirão e o seu Iverco É o negócio da feed, né? Foi enganado agora é tarde É a galera que puxa aí as origens das frutas, né? É o negócio de querriar maçã, migão Galera da tribo do frio É a galera que esbanja em cima da concorrência aí Galera da tribo É a galera que puxa as frutas de ouros aí É a galera que puxa as frutas de ouros por todo esse lírio pelo Brasil Segura a tribo do frio São Joaquim e a city, migão É a galera das Sanjas aí Copa e Serra aí, frutas de ouros, hein? Iragame também Vem a Cantu Valeu, galera Tá chegando mais um aí, hein? Super CEDZão especial, final de ano aí 26 de dezembro Terceira festa aí da galera da tribo do frio Tudo sempre faz ninguém Eu